Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje é aquele tipo de vídeo que a gente arruma como desculpa pra falar de um monte de livros de uma vez só, que é a tag 5 livros. Geralmente eu pego um tema e sugiro 5 livros sobre o assunto. Só que todo ano eu também faço dos 5 melhores livros do ano anterior, que no caso vai ser o 2021, dessa vez feito com um pouco mais de prazo, né? Porque ano passado atrasei bastante. Mas, não vem ao caso. A questão é, pra quem não conhece a tag, é como se fosse um osco. Eu classifiquei com itens, tipo assim, melhor livro, melhor autor e tal. Teve algumas mudanças ao longo dos anos, à medida que, dependendo do tipo que eu leio, eu acho que tem coisa que precisa classificar mais pra um lado, mais pro outro. Mas a gente mantém sempre essa linha parecida com o do Oscar. Então, como sempre, eu tenho minha colinha aqui. E não tenho todos os livros em mãos. Então, os livros que não tiver em mãos eu vou colocar a capa em algum lugar aqui. Porque, enfim, cada um que eu não tiver eu vou explicar por que eu não tenho. Vamos com o primeiro livro. O melhor, a primeira classificação, que é o melhor livro. Gente, é o melhor livro e eu não tenho mais ele comigo. Que é Não Me Julgue Pela Capa, do Matheus Rocha. São inseguranças de um ansioso. O que que acontece, gente? Eu sou muito desapegada com o livro. Eu tenho isso aqui, por alguns motivos, e já foi falado em outro vídeo, provavelmente. Boa parte que tá autografado e tal. Mas eu não sou uma pessoa que faz questão de ter o livro, assim, o resto da vida. Então, me desapeguei. Até porque, por ele ser um livro, a ponto de ser o melhor livro que eu li no ano. No total, gente, acho que eu li 14 ou 15 livros em 2021. Foi uma média mais baixa do que eu tô acostumada. Mas eu sei que é uma média acima do brasileiro, né? Mas é um livro que eu gostei tanto. Porque eu acho que ele tinha que circular e não ficar aqui parado no instante. O livro, gente, por que que eu amei tanto esse livro? Eu já li outras coisas no Matheus Rocha também. O principal motivo é porque eu nunca me vi tão bem representada enquanto as suas. Foi um livro, assim, que eu li, eu falava, gente, esse menino não me conhece. Não tem condições. Eu chegava a mandar trecho pra amigas. Eu rabiscava, assim, de anotar os trechinhos depois. Tem um pedaço específico que eu falei com uma amiga minha, assim, eu preciso que você leia isso. Eu tirei foto da crônica inteira. E falei, assim, sobre relacionamento e ansiedade. Eu falei, eu nunca consegui falar com as pessoas. E esse trecho falava pras pessoas, sabe? Então, assim, esse foi um dos motivos porque fala de ansiedade. E eu acho que todo mundo que é ansioso vai se identificar e vai ver como que é bom se sentir acolhido. Então vamos pro segundo tema, que é o melhor título. E também não tenho ele comigo. Mas é porque tá emprestado. Eu tenho ele porque eu pretendo releir uns trechos. Que é, este livro não vai te deixar rico. Gente, não tem como falar que esse título não é chamativo. Tipo assim, quando eu postei que eu tava lendo, que eu terminei de ler. Pessoas me perguntaram. Tipo assim, como assim? Tipo, o livro já tá falando isso. Então, o título do livro é muito marcante. Não tem como não gostar. E o livro também foi muito bom. Eu confesso que todos os meus livros, os cinco livros escolhidos aqui, gente, eles ficaram muito bem amarrados com o que eu vivi no ano de 2021. Então, assim, todos me tocaram muito profundamente. Foi bem difícil escolher onde cada um entrava. Mas depois que eu vi que não importava a categoria, estavam todos aqui, tá ótimo. Então, assim, esse foi o livro que quase ficou ali no melhor título, no melhor livro. Por conta do tanto que ele me impactou. Ele é um livro de não ficção, que eu te falo, me fez chorar. Sim, pode ser um jazeiro, só que quem me conhece mais tempo faz sentido. Mas eu terminei de ler um livro de não ficção e eu chorei. Eu falei, meu Deus, o que eu faço da minha vida agora? Então, assim, tem resenha aqui no canal, por sinal, vou deixar o link aqui embaixo, no card de algum lugar. Então, assim, foi um livro que me tocou muito. Tocou em feridas, tocou em... Como que fala? Em líderes que eu me inspirava e que falou sobre algumas verdades. Enfim, então, assim, algumas crenças que eu tinha. Algumas coisas que eu fortaleci enquanto estudante de administração. Cresci com um sonho e depois eu tô vendo na prática que o negócio é diferente mesmo. Então, assim, foi um livro que regaçou. Simples. Melhor título, mas também é um livro muito bom. Agora, a melhor diagramação, gente, está aqui. E eu depois tenho que fazer resenha dele ainda. É lógico que eu adoro esses livros com diagramação diferente, mas... Esse aqui, eu já li vários no ano, né? Como sempre. Erra Uma Vez, do Thiago Henriquez. Gente, esse livro, ele é uma gracinha. Eu comprei ele na pré-venda, veio cheio de brinde, não sei o quê. Uma jornada visual sobre as nossas inseguranças criativas e a busca utópica pela perfeição. Então, assim, ele já tem esse personagenzinho aqui, gente, que está no Instagram. Que ele tem um Instagram que chama Tira do Papel. Que é justamente sobre incentivar as pessoas a tirarem as ideias do papel. E, enfim, colocá-las em práticas. Então, o bonequinho vai vivendo ali as aventuras. E vai passando por processos criativos, aceitação. A gente aceitar que a gente pode errar, que a gente deve errar. Que errar é que nos faz fazer melhor, sabe? Então, assim, é um processo muito gostoso. A diagramação é linda. O conteúdo também, são poucas palavras. Se a gente for analisar o tamanho do livro. São poucas palavras, mas, assim, toca profundamente o tempo todo. Então, como eu falei, falar sobre errar uma vez num ano tão difícil, eu acho, sim, que faz tudo sentido. Agora, gente, o melhor personagem, o que que acontece? Eu não sou muito da ficção, né? Eu sou a louca da não-ficção. Leio pouco ficção, pouco romance. Quando eu leio mais esse estilo, é conto. Então, assim, eu li alguns contos, né? Contos do Paulo de Paula, da Ligia. Então, assim, se fosse pra nomear personagens de contos, sempre a Ligia Dantas Kigan. Já falei delas várias vezes aqui, então. Um beijo pra Ligia também, porque os personagens delas são os melhores, são mais bem construídos. Mas, não coloquei contos na categoria, então vamos falar do melhor personagem de livro. E, gente, eu não tinha nenhum pra falar exatamente de personagem de ficção. que eu achasse que merecesse vir pra cá. Então, eu preferi falar de uma personagem, mas, na verdade, é de uma não-ficção. Que é da Camilla Frender. Que é, o livro é, adulta sim, madura nem tanto. Então, assim, eu já li todos os livros da Camilla Frender. Ela é a pessoa mais divertida do universo. E ela falou sobre, é, foi igual a da ansiedade. A gente se identifica, não tem como nos identificar. Essa coisa de quando a gente é adolescente, criança, a gente imagina. Ah, quando você é adulto, vai ser assim. Quando você é adulto, você fala. Ixi, o trem tá pesado. Eu continuo não sabendo nada. E é isso aí. Então, assim, querendo ou não, ela coloca a vida dela ali e vira uma personagem. Então, por isso que eu classifiquei como assim. Não me julguem. Não me julguem pela capa, não me julguem pelo vídeo. E, agora, o melhor autor. Eu resolvi escolher esse. Que é o Marcos Lacerda. Porque eu li os dois livros dele. Na verdade, como eu falei, né, fica ali na briga do melhor livro do ano. Eu queria muito que tivesse sido esse. Também como melhor título. Enfim, gente, é uma estorepa toda. Amar, desamar, amar de novo. Desde quando eu vi esse livro, eu fiquei com muita vontade de ler por causa do título. Depois eu dei uma esquecida dele. Então, eu passei por um momento específico em 2021. Que eu falei, gente, eu preciso ler isso. Porque ele, eu pensei que ele falava de amor próprio. Eu sou a louca de que compro os livros sem pesquisar exatamente. Eu cismo com a capa e pronto. Aí, só que depois eu descobri que ele fala, na verdade, sobre relacionamento. Né, o meu próprio relacionamento também. Como garantir o relacionamento saudável e feliz. E eu fiquei apaixonada, louca, por esse livro, gente. Vocês não têm noção. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Mas ele tem uma diagramação até diferentinha também. Com quadros e tal. Mas eu fui rabiscando. Tinha momentos que eu não conseguia nem rabiscar um trecho específico. Eu tinha que rabiscar o parágrafo todo. Então, assim, é um livro que me deixou muito apaixonada. Apesar de falar de relacionamento e eu não estar num relacionamento no momento e há muito tempo. Fez muito sentido sobre os erros que eu cometi. Os erros que eu continuo tentando cometer. Não sei explicar. Mas, assim, foi uma terapia nesse livro. E logo em seguida, eu comprei. Meio que é a continuação, né? Ele explica que foi por conta de uma leitora desse livro que questionou coisas. Ele foi lá e escreveu esse. Esse eu confesso que eu não gostei tanto. Porque ele fez muita associação com viagem, não sei o que. E rota e papapá. Eu achei um pouco infantilizado, talvez. Mas, talvez é porque a minha ferida estava mais aqui do que aqui, entende? Então, assim... Gente, eu fiquei apaixonada com o cara. Ele é youtuber, né? Tipo, que é o psicólogo e o youtuber do canal Nós da Questão. Eu sempre acompanho os vídeos dele. São muito legais. Então, assim, eu pra mim ele ganhou como autor do ano. Porque foi, assim... Foi pancada atrás de pancada e aprendizado atrás de aprendizado. Então, gente... É isso. A minha seleção de cinco melhores livros de 2021. Como eu falei, depois que eu fui olhar cada título e cada... O significado de cada um, né? Vamos fazer uma análise aqui rapidinho, só pra gente ver como que faz. Eu gosto dessa análise, gente. Porque, às vezes, a pessoa vendo a minha percepção ajuda você a criar a sua percepção. Amar, desamar e amar de novo falou de amor. Esse livro, não vai te deixar rico, falou sobre dinheiro. Não me julgue pela capa, falou de uma vida de redes sociais e de coisas que a gente... Fala de ansiedade, mas pelo tipo, faz a gente pensar sobre essa coisa da gente se sentir julgada e julgar o tempo todo. Adulta sim, madura nem tanto. Faz muito sentido para o primeiro ano em que eu morei oficialmente sozinha dentro da minha cidade. Em uma casa pra cuidar. E erra uma vez porque tô aqui no YouTube, né? Há cinco anos, o blog tá aí, paradão. E outros projetos começando e terminando, porque a gente tá aqui pra errar, tentar e fazer melhor. Não é isso, gente? Então, agradeço por ter ficado aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui os livros, os melhores livros. Pega aí as categorias. Faça você também a sua brincadeira alta, análise. Eu tenho certeza que você vai ter muita coisa pra descobrir depois disso. Tá bom? No mais é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.